Música Comparada a outras cadeias do estado, a penitenciária estadual de Arroio dos Ratos é um hotel cinco estrelas. Ela foi inaugurada há três anos e pode receber até 672 presos, que contam inclusive com atendimento médico no local. Dificilmente a capacidade máxima é atingida, o que dá uma média de apenas seis detentos por cela. Normalmente apenas réus primários vêm para cá e nas visitas a estrutura proporciona bom atendimento para as famílias dos detentos. Às vezes se há uma queixa da família, reflete no comportamento até mesmo do preso internamente. E é importante para ele, ele se sente mais acolhido sabendo que a família também está sendo bem tratada. Só que centenas de presos não têm ou não podem contar com família. E na cadeia, mais do que em qualquer outro lugar, família faz falta, muita falta. É ela quem garante alguns itens básicos que o estado não tem fornecido, como por exemplo, os produtos de higiene pessoal. Já vivi na própria pele de não ter o creme dental e devido ao meu trabalho, que eu trabalho nos escritórios com pessoas já um pouco de nível superior. Então a gente fica constrangido de não ter para escovar os dentes e já aconteceu, devo escovar com sabão. Infelizmente nem é todo o material que a SUSEP tem para dispor para eles. Então esse tipo de projeto é muito importante. Esse tipo de material, então, normalmente não tem sido fornecido pelo estado? Não, pelo estado não. Infelizmente não. Daí quem cai na cadeia, eles vão falar, pô, o cara vem da cadeia, faz falta e acontece e não tem produto de higiene, nada para usar, está pedindo para os outros. Fica devendo favor. Com certeza. Complicado isso aí? Complicado isso. O preso uruguaio confirma, manter a higiene pessoal quando se está preso pode ser muito difícil quando não há com quem contar. Acontece de vezes andar barbudo, que alguns podem dizer, pô, tem que cortar essa barba e a gente não se anima a falar, mas eu não tenho como cortar. E para o amigo ontem eu já pedi, como é que eu vou pedir hoje de novo? Fica uma situação muito delicada e constrangedora e deixa a autoestima do ser humano lá embaixo também. Atinge o psicológico. Falar em ressocialização sem condições básicas é praticamente impossível, segundo esta psicóloga da penitenciária. Fica difícil assim a gente acessar os conteúdos psicológicos, as questões mais profundas, quando não se tem o básico, que são os materiais de higiene, os direitos mínimos dos presos. Então assim, é difícil atingir os nossos objetivos da ressocialização, do tratamento penal, quando não se tem o mínimo. Mínimo que muitas vezes é suprido pelas facções criminosas que atuam dentro da prisão. Assim como ocorre fora da prisão, onde o Estado não chega ou chega de uma maneira menos expressiva, outras organizações acabam assumindo esse papel. E dentro do sistema prisional, muitas vezes essa assistência básica acaba sendo assumido por facções, por outros grupos. Mas, pelo menos na penitenciária de Arroio dos Ratos, esse é um problema que está sendo combatido. Produtos como creme dental, escova de dentes, aparelho de barba e sabonete acabam de ser garantidos, por um ano, para todos os mais de 600 detentos da casa. A compra foi feita no comércio local, com recursos repassados pela VEPMA, a vara de execuções de penas e medidas alternativas. É uma iniciativa que faz parte de um projeto mais amplo, que não se restringe ao mero fornecimento dos produtos para os presos. Também está prevista uma ação dos profissionais da área da psicologia e da assistência social, no sentido de sensibilizar os presos daqui, quanto à importância da higiene pessoal e dos cuidados com a saúde. Um trabalho que, no fim das contas, também é preventivo, já que pode ajudar a evitar ou, pelo menos, diminuir problemas futuros. A própria importância da higiene bucal, que é uma importante forma de prevenção de uma série de doenças, doenças de pele. Para quem conhece um pouco o sistema prisional mais de perto, sabe que, muitas vezes, as doenças mais recorrentes são doenças comuns, doenças dermatológicas, coisas que, muitas vezes, em função de uma higiene não muito com as condições mais adequadas, acabam trazendo realmente problemas de saúde. O repasse dos kits de higiene pessoal para os presos e as orientações sobre cuidados básicos que eles precisam ter com a saúde, devem iniciar ainda no mês de julho. Então, o que, no momento, aparentemente, pode parecer uma ação assistencialista, se a gente for analisar a questão da autoestima, a questão de saúde, a própria questão da segurança pública, evitando que os presos fiquem independentes de outros grupos, né, que acabam atuando paralelamente à assistência que o Estado fornece. Parece tão simples para a gente, né, acordar, escovar os dentes, tomar um banho com sabonete, né, mas para eles isso nem sempre é possível, né, então é bem importante. Não é assistencialismo, né, é o básico. Não é assistencialismo, né, é o básico.